Eu vou falar agora com quem está feito barata tonta procurando presentes de última hora. Até as seis da tarde os shoppings ficam lotados e lotado de gente que está atrasada, que esqueceu, que não deu, a grana não chegou. E eu tenho uma dica que eu acho que pode fazer sucesso. Sabe qual tema faz cada vez mais parte das rodinhas de amigos, familiares, sabe? A gente pesquisou e nós descobrimos que são os signos. A astrologia é considerada uma das formas mais antigas de análise de personalidade. Através do signo, por exemplo, dá para saber as características mais marcantes de cada um. Você não se enxerga assim quando você lê um horóscopo ou alguém faz uma consulta ao astrólogo, né? Inclusive essas consultas foram aceleradas agora pela pandemia, porque aumentou o interesse pelo autoconhecimento. Com isso, naturalmente, surgiu um movimento de identificação das pessoas com produtos que as representam. Aqui no Brasil ainda não tem dados oficiais sobre o mercado com o tema do zodíaco. Mas nos Estados Unidos, que eles fazem pesquisa de tudo por lá, as vendas de produtos relacionados ao assunto movimentaram o equivalente a 10 bilhões, 10 bilhões de reais no último ano. Acho que muita gente sozinha em casa. E aí, no mundo inteiro, só para você ter uma ideia, as hashtags Astrologia e Signo já somam 17 milhões de publicações em apenas uma única rede social. E muitos comerciantes, olhando essa onda, apostaram na moda Signo. E estão se dando bem. E quem der um presente com essa temática, eu tenho certeza que vai acertar em cheio. O meu presente já está aqui, minha camiseta de Ariana. E eu quero agradecer muito a Carol Tanuri. Eu vou sair com essa camiseta basiquinha, né? Adorei. Olha aí que ideia legal, não é? Ah, e aí, para a gente não ficar de mãos abanando aqui, né? Abanando nesse final de ano, a gente também conversou com o Vitor de Castro. Ele é humorista, ele é influenciador digital e se define como um curioso de Astrologia. O Vitor é super popular nas redes sociais. Tem mais de 5 milhões de seguidores. E os vídeos que ele posta sobre os signos tem mais de 300 milhões de visualizações. Então, presta atenção, porque ele vai dizer como, que tipo de presente agrada a cada signo nosso. Vamos lá? Rodou. Para os signos de fogo, que aí eu estou falando de Sagitário, Leão e Ares, que é o signo da Ana, a gente tem que saber que são signos muito fortes. Então, cores como vermelho, laranja, amarelo, um rosa mais forte, são cores que chamam mais a atenção desses consumidores que são desses signos. Como são signos que gostam muito de animação, de agito, de praticar esportes, eu acredito que produtos como um squeeze, produtos como uma camiseta bem estilosa, para ele ir malhar de repente, são possibilidades que essa pessoa, que é de Ares, é Leão ou Sagitário, ela vai gostar mais. Para os signos de terra, que a gente está falando de touro, virgem e capricórnio, são signos mais sérios, signos que trabalham muito, que estudam bastante. Então, por isso, produtos como caderno, fichário, folha, bloco de anotação, caneta, são coisas úteis. Esses signos não vão ficar comprando cacareco para deixar em casa, não. Até porque, você imagina um virginiano comprando um cacareco que junta pó, para ele ter que limpar depois? Isso não vai acontecer. E as cores também têm que seguir essa sobriedade dos signos. Então, de repente, preto, cinza, marrom, um mostarda, um pouco mais fechado. Essas cores que realmente lembram terra, você vê que as cores se parecem um pouco com os elementos, né? Essas cores vão chamar mais atenção também. Depois tem os signos de ar, né? Que são gêmeos, libra e aquário. E são signos que gostam muito de socializar, gostam muito de falar com as pessoas, de encontrar com os amigos. Para esses signos, uma camiseta é muito bem-vinda, um anel, um brinco. Essas bijuterias, essas coisas, que de repente podem abrir uma conversa com outra pessoa. E as cores são, né? Azul, um rosa mais claro, um verde mais claro. Cores que são mais sutis, assim. E depois vem os signos de água, que é câncer, que é o meu signo. Peixes e escorpião. E esses são os signos que aí a gente já pode ir para as coisas mais fofas. De repente, uma pelúcia, uma almofada, uma pantufa. Essas são coisas que chamam mais atenção. A gente é muito mais emocional. O que pessoas do signo de água vão gostar de fazer na verdade é comprar esse tipo de coisa da astrologia para presentear outras pessoas. Então a gente é muito público também para isso. E as cores, claro, né? Um rosinha, um laranjinha, um azul claro. cores mais fofas vão chamar mais a nossa atenção e vão ter também, né? Uma identificação com a gente que a gente é fofo, entendeu? Não disse que esse assunto podia te ajudar a comprar o presente de última hora para alguém? Ainda vai deixar claro para todo mundo quanto você é antenado.